Cantamos juntos muitas vezes O aniversário desse nosso amor Hoje estou aqui sozinho Comemorando minha dor Fomos amantes uma vida E essa data foi feliz pra mim Hoje estamos separados Mas te amo mesmo assim Parabéns, parabéns querida Onde você estiver Parabéns por toda a vida Somos votos desse seu amor Parabéns, parabéns querida Eu não posso te esquecer Hoje é o seu aniversário Que saudade de você Fomos amantes uma vida E essa data foi feliz pra mim Hoje estamos separados Mas te amo mesmo assim Parabéns, parabéns querida Parabéns, parabéns querida Eu não posso te esquecer Hoje é o seu aniversário Que saudade de você Parabéns, parabéns querida Onde você estiver Onde você estiver Parabéns, parabéns por toda a vida Somos votos desse seu amor Parabéns, parabéns querida Eu não posso te esquecer Eu não posso te esquecer Eu não posso te esquecer Men assistant Amém O que é isso?